O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de incêndio na área rural de Manhoaçu, lá, ó. É. O desentendimento entre um casal esquentou, mas esquentou mesmo, a ponto de pegar fogo. É, ué. Discussão, bate boca, esquentou, ué. E sabe o que aconteceu? A casa da sogra foi incendiada. É, a casa da sogra. Cruzcredo. O Lucas vai... Lucas, Lucas, o que aconteceu aí? Ô Nico, a suspeita de ter posto fogo na casa da sogra é a mulher que teria fugido depois de cometer o crime. É, o desentendimento do casal, o homem saiu da casa depois da discussão. Em seguida, segundo informações do boletim de ocorrência, chegaram familiares da mulher na residência que ela morava junto com o marido dela e também a sogra. Depois de um tempo, todos eles saíram da residência. Vizinhos contaram aos policiais que depois da saída da mulher da casa foi possível ver fumaça saindo da residência. E ali foi acionado o corpo de bombeiros. O fogo alastrou até a chegada do corpo de bombeiros. Por isso, a casa ficou na situação que a gente consegue ver nas imagens. O corpo de bombeiros conteve o fogo, realizou o rescaldo para não haver novas reignições, que é que o fogo não pudesse pegar novamente na casa. E ainda foi preciso que algumas paredes fossem demolidas, que elas foram consideradas pelo corpo de bombeiros instáveis e suscetíveis à queda. A casa, como a gente pode ver, ficou destruída. Os moradores da residência não foram localizados. A perícia da Polícia Civil foi acionada para entender e conseguir identificar as causas do incêndio na residência. Eu volto com você, Nico. Ô, Lucas, eu estou tentando entender aqui, não sei se você está com a informação aí. É, porque o grande destaque é que teve uma briga de casal que esquentou o clima, mas a casa incendiada foi a da sogra, né? É. Sogra de quem, no caso aí? Você tem aí, Lucas, essa informação se é a sogra do homem ou da mulher? Do homem? É. Nossa, Deus. Quem é? Familiares da mulher que colocaram tão fogo, né? Gente, mas confusão está entre um casal. Aí vem família no meio, tacar fogo. É. Fala, Lucas. No caso, Nico, foi a sogra da mulher, mãe do homem. Ah, eu entendi, entendi. Entendi isso. E também, Lucas, eu estou aqui conjecturando, mas se eu tivesse lido a frase lá, né? Olha lá, familiares da mulher que tacaram fogo. Então, ela era a mãe do homem, né? É. Cruz, credo. Eu vi que confusão é essa, gente. É, Lucas. Além de pássima, manhã sua, chuva também, viu? Chuva também. É, porque está tacando fogo lá. Já pensou? A pergunta é para quem está em casa, né? Você queria ter uma nora dessa? Hã? Nora que taca fogo? E não foi ela, não. Foi a família junto. Ficou com raiva. Essa confusão, isso. Você vai ter desdobramento. Aguardem. E verão. E verão.